Música Fala aí cron de volta e nesse vídeo eu estou trazendo para vocês aqui mais um episódio de Magic Park Survival Pessoal sim, bora começar mais um episódio aqui E se você quiser apoiar a série, não esqueça de clicar aqui embaixo no gostei Dá aquela voadora no joinha pessoal e bora para o vídeo Bom pessoal, é o seguinte, eu acabei encontrando uma outra mina aqui que deu uma minerada gigante Inclusive deixa até uns minérios para trás, tipo minério de ferro, umas coisas assim que são mais fáceis de encontrar Eu nem estou pegando muito não, eu só estou pegando mais as coisas mesmo que são dos mods que tem aqui nesse modpack da Magic Park Survival Mas enfim pessoal, para quem não está acompanhando a série, eu sugiro que você entre aqui na descrição do vídeo E veja os episódios anteriores para você entender o que eu estou fazendo, beleza? Bom, é o seguinte, eu consegui chegar lá na lua, eu descobri que o nome é Lunelos Dimension Que é uma dimensão dos extraterrestres pessoal, isso mesmo Só que é o seguinte, bom, deixa eu voltar para minha casa aqui antes de mais nada né Vem para cá e Tchacavral Bom, vim aqui na minha casa como vocês podem perceber, já tem uma coisa meio diferente Que é o seguinte galera, eu consegui retirar todos aqueles blocos que ficavam aqui Eles estão aqui ó, Lunar Bricks Era aqueles blocos que estavam aqui para poder dar suporte aqui ao portal né Mas enfim, o portal continua aqui Eu vou ter que deixar ele na minha casa né pessoal, porque se eu tirar ele daqui eu acho que Mano, eu estou com medo de falar o seguinte Eu estou com medo de quebrar esse chão aqui E o portal desaparecer, eu não sei se ele vai desaparecer ou não Ai caraca, pera aí galera, vamos ver o negócio aqui, pera aí Olha só, porque aqui embaixo tem essa terra Ai caraca aí, se eu tirar aquela terra ali de baixo eu estou com medo do portal sumir pessoal Aí não vai ser muito legal não né Mas, ok, pelo menos esses de trás aqui a gente pode retirar Que eu já vi que não tem problema Então eu vou meio que fazer o portal ficar aqui na minha casa Ele vai fazer parte da minha casa, olha esse porro do sol Maravilhoso, já merece até o joinha no vídeo se você ainda não deu Mas enfim, eu vou ter que meio que dar uma reconstruidazinha na minha casa aqui de leves pessoal Porque né mano, aquele extraterrestre que colocou um portal do nada aqui no meio da minha casa Mas até que ele ficou meio que combinando aqui Porque ele ficou no andar de cima aqui Eu vou ter que fazer alguma coisa para ele permanecer aqui né Beleza, eu vou colocar aqui Mano, eu não tenho machado Tá, eu não tenho machado aqui no meu inventário Beleza, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar essas madeiras aqui Eu preciso um pouco Nossa, ai, eu peguei mais alguns diamantes Peguei safiras também Nossa, safira é muito bom E também peguei mais alguns limonades Eu preciso queimá-los né pessoal Deixa eu pegar essa escadinha aqui Nossa, ainda bem, só uma que eu preciso mesmo Beleza, reconstruí aqui Aqui também reconstruí Nossa, aqui não, mas aqui é cabostone que eu tenho que colocar Droga, peraí, deixa eu ver se eu tenho um machado aqui Mano, eu não tenho machado ou então eu sou cego Eu acho que eu não tenho mesmo É, beleza, não tenho Mas enfim, vamos quebrar essa madeira aqui Na moda antiga mesmo né Quebra na mão aqui Coloca essa aqui no lugar E tchacavral Bom pessoal, é o seguinte Eu vou queimar aqui Essas safiras Porque eu vou fazer um negócio bem maneirinho Que eu vou mostrar pra vocês Eu vou queimar esses limonades aqui Apesar de eu já ter limonades queimados Só que eles estão lá na mina Deixa eu vir aqui pegar a mina Beleza Eu tenho alguns limonades aqui Deixa eu ver Não, amethyst Ahn, limonades Beleza, temos vários limonades aqui Partiu casa Boa Beleza galera Então eu vou esperar queimar aqui Porque eu vou fazer essa Eu vou fazer essa Essa armadura Como é que eu quero é velho Alecrim não é Mano Como que é a armadura que eu quero fazer Velho Pera aí Vamos pegar aqui Na safira Pra ver a armadura que eu quero fazer Que é essa daqui Pessoal Olha só Alacrit Eu quero fazer essa armadura aqui Que é a Alacrit Porque essa Alacrit aqui Pessoal A gente ganha aqui Jump Boost E vai ser muito bom o Jump Boost Pra gente poder utilizar Lá na dimensão extraterrestre Porque lá Nossa Mas o pior Ah não Tudo bem Tá Então a gente pode usar Essa armadura aqui Lá na dimensão extraterrestre Porque aí sim A gente vai conseguir dar pulos maiores Pra poder nos locomover Mais facilmente lá Né Então beleza Eu vou esperar Ficar pronta aqui E vou começar a construir Essa Alacrit Armadura aqui Pessoal Beleza Pessoal Já queimou tudo aqui Então bora construir Coloca 4 limonite E uma safira No meio Vem cá Ó 4 limonite Eita caramba Nossa Tô criando uns itens Que eu nem sabia que existia E uma safira no meio E Tchacavral Beleza Tá Não Peraí Vem cá Agora vamos fazer aqui O peitoral Que é a limonite Assim Tá Vamos ver se eu lembro Né velho Peraí Limonite Assim E o negócio aqui Assim Nossa velho Como é que faz isso Não Peraí Não É limonite Aqui também Beleza Tá Pega o limonite Coloca o limonite Aqui E Pei Pronto Agora a calça São 3 limonites E safiras Ao redor Vai acabar minha safira Tudo Meu Deus do céu Tá Calça Já fiz Agora a botinha Que é aqui Limonite E safira Embaixo E Tchacavral Beleza Agora eu já posso retirar Essa armadura de ferro Aqui Toda E vou colocar Galera Aqui O meu Alacrit Beleza Caraca Galera Hein Mano Tô ficando poderoso Aqui já Se liga Se liga Haha Be maneirinho Olha só Uhul Eu consigo pular Pessoal E ela anula O dano de queda Se eu não Meu Deus Meu Deus Que que é isso Sai daqui Olha Olha o que eu posso fazer Uhul Olé Olé Beleza Matei ele Nossa Isso aqui é muito bom Galera Olha só Eu posso dar vários pulos Super altos aqui E vai ser Olha Você não morreu não Tá doidão Tá doidão Você não morre não Você não morre não Aê Boa Peguei umas moedinhas aqui Beleza Então partiu lá Para a dimensão da lua Pessoal E eu vou mostrar Umas coisas novas Que eu descobri Bem maneirinhas Para vocês Uhul Meu Deus do céu Pera aí Uhul Aê Boa E Tchacavral Beleza Estamos aqui Na lua Né pessoal Outra Ah Mas deixa Pera aí Pera aí Eu vou voltar aqui Que eu quero fazer um negócio Para ver se eu consigo ou não Ai caramba Tá bom Deixa eu pegar aqui É Dois Eu quero fazer uma tesoura Porque eu queria Porque eu queria ver Se eu consigo pegar Pessoal Aquela florzinha Beleza Pô louco Peguei um banner aqui Vamos colocar o banner Na minha casa Pera aí Ó Aí Tá Ficou muito feio Mas deixa ali Bom pessoal O que eu quero fazer É o seguinte Deixa eu só pegar uma Nossa mano Eu preciso pegar comida também Que eu não tenho nada De comida aqui Né Mas ok Deixa eu ver Tá Vai ser isso aqui mesmo Que no mato engorda E é nóis Partiu galera Droga Beleza Bom pessoal Eu quero ver Essas plantinhas aqui Elas dão visão noturna Ah mano Me falaram que com a tesoura Talvez Para eu tentar pegá-las Mas nem com a tesoura Eu consigo pegar Pessoal Como vocês podem perceber Não dá para pegar Nem com a tesoura Mas Vamos lá né Eu quero chegar na minha mina Eu fiz aqui alguns portais Por exemplo Esse Lunelos aqui É aquele local Que eu vi no último episódio Galera E eu descobri Mano Como assim velho Ah Por causa do meu túmulo aqui Deixa eu quebrar esse túmulo aqui De uma vez Cadê minha picareta Mano Eu não trouxe nem picareta Ah não Tá aqui Na minha inventada Beleza Que isso velho Ô louco Eu peguei um villager aqui Do nada Mas enfim Galera Isso aqui É meio como se fosse Uma vila Dessa dimensão Extraterrestre Aqui né Então aqueles caras Que eu matei Na verdade Eram pobres villagers Coitados Esse aqui também São mini villagers E pra lá E tem vários tipos De construções aqui Pessoal Como por exemplo Aqui ó Essa Isso aqui é meio que Uma praça Que é a parte central Dessa vila né E tem várias construções Bem maneirinhas mesmo Por exemplo Ai Droga Ai droga Mano Mano que susto Meu Deus do céu Que susto que eu levei Galera Mas enfim Aqui embaixo tem água Mano Que não é muito interessante Eu vou ter que fazer Meio que uma ponte aqui Pra eu poder me locomover De um lado pro outro Mas Enfim pessoal O que eu quero falar Tem várias Tem várias construções Vários estilos de construções Aqui Nessa vila né Então por exemplo Tem uma construção Que é a prisão Pessoal Que a gente pode Droga Pera ai Droga Mano Não consigo colocar O negócio aqui Ae Boa Caraca Tão muito inteligente Tem várias coisas Por exemplo Essa aqui é o estilo De uma construção E tem uma construção Que é a prisão Pessoal Aqui por exemplo Nesse caso aqui Tem esse cara Que é o banqueiro O banqueiro A gente pode trocar Moedas com ele Como vocês podem perceber Aqui Ele troca as moedas Só que hoje Eu quero ir galera Numa construção Chamada prisão Porque lá na prisão Pessoal Existem dois prisioneiros Que eu matando ele Eles dropam itens Que servem Para eu fazer coisas Muito boas Então eu quero Achar a prisão Aqui no meio De todas essas construções Para poder matar Esses caras Então partiu Vou procurar a prisão Pessoal Aqui nós temos Uma outra construção Que tem esse carinha Aqui mano Nesse cara Ele também troca as coisas Como por exemplo Se a gente der aquilo Nalo Gen Para ele Ele vai nos dar Um Pulseitor Totem Também tem esse Luna Blaster Totem Mano Eu acho que o melhor De todos É esse Pulseitor Totem Aqui pessoal Então Olha Também tem esse aqui Mas beleza Para a gente conseguir Esse Pulseitor Totem A gente precisa De 40 A gente precisa De 75 Lunalo Gen No caso Eu tenho só duas Vai demorar um Cadiquim Para eu conseguir Mas quando eu conseguir Eu volto em você Cara E aí eu vou negociar Com você A gente vai fazer Negócios E o interessante Pessoal É o seguinte Eu tenho uma leve Impressão De que a prisão É logo ali Eu acho que a prisão É bem ali Pessoal E já tem um bicho Ali em cima Safado Mas tudo bem Eu vou então Fazer Peraí Beleza Bora então Aqui pessoal Vou fazer Meio que uma pontezinha Beleza pessoal Cheguei aqui na prisão E se liga Mano Essa aqui é a prisão A gente pode entrar Pela parte de cima Olha tem outra construção Para lá Tem várias construções Aqui Nessas vidas Nessa nova dimensão Mas aqui por cima A gente pode entrar Pessoal E ok Ai meu Deus Eu já estou com medo Já Peraí Deixa eu iluminar aqui Colocar uma tochinha Aqui E aqui Ficam os mobs Eles tem dois tipos De mobs aqui Pessoal O mob X E o mob Y Eles spawnam Aqui Se liga Esse daqui É mais forte Pessoal Esse aqui é mais fraquinho Então dá para menos coisas Esse aqui Ai Nossa senhora Aparecida Credo mano Caraca Galera Eu preciso fazer Meio que uma Trepa aqui Para matar Esses safados Por exemplo Vou tentar fazer Alguma paradinha Para eles não Passarem Peraí Coloca aqui Assim Eu vou pensar Dessas orbs Que eles dropam Mas eles Eles dropam Com uma rara chance Então Vou ter que matar Vários aqui Até conseguir Um pouco Dessas orbs Mas enfim Vamos matando Aqui né pessoal Esse daqui Tem 150 de vida Bate 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 Nossa Esse daqui Tem quase 150 Velho Porque esse daqui É o raro Meu Deus do céu Não bate em mim não Safado Não bate em mim não Não bate em mim não Fica aí Ah bom que eles não passam Eles ficam agarrados Aqui Eu posso matá-los Nossa Ele dropou até um Olha só galera É disso aqui Que eu preciso Dessas Um char Ai Não 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 Droga velho Bom pessoal Como eu tava dizendo Deixa eu só colocar aqui Minha armadura de volta Né Pera aí Mano Cadê O resto Da minha armadura Safado Cadê o resto Da minha armadura Velho Meu Deus do céu Não Não é possível Dá licença Da gente Eu quero minha armadura De volta Meu Deus Cadê Galera Cadê minha armadura Mano Não é possível Eu perdi A minha armadura Galera Ah não Ah não Mano Eu perdi Eu perdi o capacete E a bota Velho Mano Do céu Nossa Galera Eu Muita gente fala Pra eu colocar Aquele comando Do Keep Inventor True Né Mas aqui Meu mundo Aqui Ele não Ele não aceita Criativo Pessoal Então Não tem como Colocar esse comando Aqui Não funciona Por isso Que eu não coloco Droga Acabei de perder Aqui Meu Deus Eu vou precisar De encontrar mais safira Pra poder fazer A minha armadura Né Droga Velho Bom Mas o item Que eu tava falando É esse daqui Galera Que é um Charged Orb Com essa Um Charged Orb Aqui A gente pode fazer Várias Ai meu Deus Levei dano Pera aí Aí Pronto Deixa eu vir aqui Um Charged Orb Olha só A gente pode fazer Muitas coisas Como por exemplo Essa armadura lunar Aqui que é muito boa Pessoal Porque ela tem Visão noturna Ela tem pulo alto E cada vez Que você pula Você regenera Meu coração Nossa senhora Sai Sai de mim Sai de mim Nossa Os bichos passaram Tudo aqui Galera Pera aí Corre 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 Droga Meu Deus do céu Bom pessoal Mas enfim Eu vou começar a matar Vários desses mobs Aqui pra conseguir Alguns itens E volto no próximo Episódio Não esqueça Obviamente de clicar Aqui embaixo No joinha E se inscrever No meu canal Até o próximo vídeo E Tchau